Oi meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Gente, não repara o meu cabelo, porque é exatamente sobre ele que vai ser o vídeo de hoje. E antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando o que vocês vão achar do vídeo. E o vídeo de hoje vai ser eu fazendo uma hidratação no meu cabelo, hidratação de babosa. E eu resolvi trazer vocês comigo para poder ver a hidratação que eu faço no meu cabelo, porque... Pera aí, deixa eu respirar um pouco. Porque meu cabelo tá precisando, gente, como vocês podem ver, a raiz já cresceu. Ó, tá um ô meu cabelo, só que eu não posso retocar o Botox ainda, por conta da minha gravidez. Eu só posso fazer com seis meses pra frente, e eu só tô com cinco meses. Então, quando eu completar seis meses e meio, aí eu vou e retoco. E é isso, gente. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E eu vim mostrar a vocês também o meu buchinho. Olha que buchinho mais grande da minha mãe, pessoal. Eu sou uma neném muito grande. Eu sou, vocês vão ver. Gente, porque eu sou... Coisa mais linda. Gostoso. Gente, vou ali pegar a babosa. Tem uns rapazes aqui na rua, mexendo. Mexendo aqui na rua. Eu vou ali pegar. Tá bem aqui, ó. Ai, tá acabando, gente. Que dó. Ai. Eu vou pegar aqui. Pera aí, gente. Peguei, gente. Tá aqui, ó. Acho que vai sujar minha área e tudo. Vai, deixa eu correr. Então, gente. Esqueci de pegar uma coisa. Pera aí. Pronto, gente. É o seguinte. Eu vou estar usando um potinho e uma colherzinha de plástico. E vou estar utilizando também essa máscara de hidratação aqui, ó. Da Scala. Lama negra. Eu tenho um melhor do que esse, só que eu comprei na cabeleireira mesmo, que faz a minha, meu botox. Que é esse aqui, ó. Essa máscara de hidratação. Essa máscara de hidratação. Esta máscara restauradora. E este shampoo. Só que é o seguinte, gente. Eu não vou utilizar ele hoje. Nossa. Só tá esturricando. Pera aí, gente. Só que eu não vou estar utilizando ele hoje, porque eu tomei nojo. Não posso nem sentir o cheiro. Fui inventar de lavar meu cabelo ontem com ele. Me fez mal. Me deu um enjoo. Eu tenho um enjoo desse, do cheiro. Então, eu vou utilizar... Ai! Quase que cai. Então, eu vou utilizar o mais simples mesmo. Não vai fechar a máscara. Não, meu bem. Então, eu vou utilizar mesmo essa escala. E um shampoo que eu fiz e coloquei é pó de café. Que é pra auxiliar no crescimento. Dizem que é bom. Não sei. Então, e aqui tá a babosa. Eu vou descascar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo posicionar vocês aqui. Deixa eu dar uma lavadinha, que ela tá cheia de terra. Nossa, esse solto me deixou cega. Confesso. Gente, vou estar utilizando também mel, tá? Já está aqui a babosa amassada. Vou colocar duas colherzinhas de... Neném tá me chutando aqui. O que foi, minha filha? Minha mãe tá cravando o vídeo, meu amor. Duas colherzinhas, tá, gente? E uma colherzinha de mel. Pronto! E vamos mexer essa misturinha aqui. Deixa eu abaixar mais vocês. Vamos mexer. Esse creme é tão cheiroso. É baratinho, mas é tão cheiroso. Gente, vou lavar meu cabelo agora com esse shampoo aqui da Euseve. Euseve. E é isso. Bora lá. Ai, minha barriga. Já não tá dando mais, não. Gente, vou dar uma absorvida aqui no cabelo. Pra tirar um pouco da água, né? E não repara as vassouras aqui. Porque é o único lugar que tem pra colocar. Eu não gosto de deixar aqui. É no chão esparramado. Então, eu optei pra deixar lá. Então, gente. Agora é... Nossa vida! Olha onde que voou o shampoo. Aqui. Você tá doido? Como que foi espirrar lá? Aí, gente. Agora eu vou passar a máscara de hidratação. E vou colocar uma sacola. Porque eu sou dessas. Não tenho toca térmica, nem toca de alumínio. Então, vai. Sacola mesmo. Porque nós é dessas. Se você é do time de colocar sacola na cabeça, deixa aqui nos comentários pra eu me saber. Agora eu vou passar, gente, a hidratação. No cabelo. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Passar aqui. Desperdiçar nada não, gente. Porque... Ai! Que susto. Porque... Essa máscara é muito boa. Ai, não vai sair não, filho? Ai. Vamos passar. E, gente, vou colocar essa sacolinha mais grossinha aqui. E vou deixar agir por 30 minutos. O tempo que dá pra mim é arrumar a casa. O tempo que der pra mim é arrumar a casa. Ai, terminando de arrumar a casa, eu venho aqui com vocês e tiro a hidratação, seco meu cabelo e faço uma chapinha, tá bom? É isso, meus amores. É isso, meus amores. Agora, vou esperar agir e vou arrumar a minha casa que tá necessitando. E é isso, meus amores. Eu tô grande, minhas tias. Eu tô grande, minhas tias. Minhas tias. Eu tô uma mocinha muito grande. E esse sol não deixa focar só em mim. Que coisa. Gente, voltei. Já agiu aqui. Eu demorei, acho que umas duas horas pra arrumar a casa. Porque eu terminei de falar com vocês aqui. Sentei na cama e fiquei mexendo no celular. Mas aí, tá tudo ajeitadinho agora. Agora, eu vou enxaguar o cabelo. O cabelo, eita! Então, gente. Eu já enxaguei o cabelo, como vocês viram aí. Aí, agora, eu vou esperar absorver um pouquinho da água. Pra poder secar com o secador e passar a chapinha. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Gente, seja bem-vindo no quarto da minha filha. Deixa eu acostar essa janela aqui. Então, gente. Eu vou estar passando este... Termoprotetor. Não, o nome disso é como? É, gente. Esse negócio aqui, termoprotetor, que evita queimar o cabelo. Vou colocar só um tiquinho. Assim. Senão, pode ficar muito oleoso também. Passo mais na ponta, né? Porque é as pontas que prejudica mais. Dá aquele engraçadinho do ponta dupla. E, gente, vou secar com o secador. Gente, o cabelo já tá sequinho. Agora eu vou pranchar. Eu tenho que terminar este vídeo logo, porque já tá em 15% no celular. A bateria. Gente, invadindo o vídeo aqui pra fazer uma observação. Pra vocês não repararem o jeito de eu pranchar meu cabelo. Colocando o cabelo na boca. Mas não teve contato com a minha saliva. Só prendi, assim, entre os lábios. Mas é o único jeito que eu sei é pranchar o cabelo. Então, não reparem. Não sujou o cabelo. E é isso. Segue com o vídeo. Prontinho, gente. O cabelo tá finalizado com sucesso. Aí agora, aliás, finalizado com sucesso não, né? Agora eu vou estar passando este óleozinho aqui, quer ver? Brilho da seda. Siliconado com filtro solar. Reparador com filtro solar. Não tem nem a tampinha, mas tão velho que isso é. Mas, gente, eu vou passar só um tiquinho nas pontas. Por conta daquele tal da ponta dupla, igual eu falei com vocês. Um tiquinho assim dá pro meu cabelo. Prontinho, gente. Deixa eu limpar a mão aqui que tá. Com um pouquinho de vestígio de óleo. Então, gente. Cabelo finalizado com sucesso agora, né? E ficou assim, ó. Com um brilho muito top. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E é isso, meus amores. Se vocês for fazer essa hidratação, faz e me marca no Instagram. Que eu vou deixar passando bem aqui o meu Instagram. E se você não me segue no Instagram, corre lá. Me segue. Que lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece na minha vida. Da minha gestação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E um super beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau.